Lá no sédio da cidade, na avenida principal Mora um chuchu de menina do livro que tem igual Eu tô paqueirando ela, tô chegando de massinho Ela é em minha vida um pedaço de mau caminho Muita gente está de olho naquela coisinha dela Ela tá que tá na minha e eu tô que tô na dela Ela tá que tá na minha e eu tô que tô na dela Eu quero cobrir de beijos aquela coisa fofinha Tenho certeza que vou deixar ela camadinha Mostra enquanto está marcado, ela tá que tá querendo Eu já nem vejo a hora bem quente que estou fervendo Eu já nem vejo a hora bem quente que estou fervendo Muita gente está de olho naquela coisinha dela Ela tá que tá na minha e eu tô que tô na dela Ela tá que tá na minha e eu tô que tô na dela